Enquanto eu canto, ela dança Revolando a noite inteira E só de bobeira Tomou e eu saí luz Eu não me canso, ela não cansa Querendo a noite inteira E só de bobeira Jack e um Red Bull Perfumada e cheirosa Tio Antio já tá exalante Tem um jeito que é elegante Eu nem sei como explicar Ela é maravilhosa Dá pra olhar no seu semblante Brilha mais que esse diamante Que agora eu vou te dar Mas que nem se compara com o seu brilho Que ela é a joia rara Que tá comigo com o rosto delicado E esse sorriso te olhar Da tesão ter você é vivo Eu sei que você sabe Que eu gosto disso mesmo Em qualquer lugar Tu é paraíso Eu não sei disfarçar Tu mexe comigo Eu só penso em você aqui Enquanto eu canto, ela dança Revolando a noite inteira E só de bobeira Tomou e eu saí luz Eu não me canso, ela não cansa Querendo a noite inteira E só de bobeira Jack e um Red Bull Sabe que eu te vejo E pelo isto esse era o meu desejo Pela noite que eu só não paro e percebo Como gostaria de sentir seu beijo Aham Mesmo com desejo Isso não impede de eu sentir medo Entre a liberdade e o caminho estreito Então vem com esse gloss da sua boca Então vem com esse gloss da sua boca Aham Que eu vou te deixar louco Oh Sei que sei que é demais Até pede mais E já tira a roupa E para no tudo Eu sei que tu quer Bitch louca ser minha mulher Sei que sei que é vim pra sentar E na mesma hora sai do meu pé Aham Enquanto eu canto, ela dança Revolando a noite inteira E só de bobeira Tomou e eu saí luz Eu não me canso, ela não cansa Querendo a noite inteira E sai de bobeira Jack e um Red Bull Certo 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 Não é Aham E Amém 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 Morning